E nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade nesta quarta-feira. E como eu te disse no último bloco, o nosso assunto agora é reciclagem de produtos eletrônicos. Gente, a Organização Internacional do Trabalho estima que a geração mundial de lixo eletrônico alcance a ordem de dezenas de milhões, viu? Isso de toneladas anuais. E esse lixo eletrônico possui inúmeros contaminantes que são, claro, nocivos ao meio ambiente e à nossa saúde. E aqui no Brasil existem os postos, coletores, mercados também, revendedores de produtos eletrônicos que aceitam os resíduos de equipamentos elétricos e também aqueles eletrônicos. E apesar de não possuir uma alta tecnologia de reciclagem, o país inicia essa caminhada para intervir nessa crescente produção de lixo eletrônico, não é? E você que está nos acompanhando nesta manhã já ficou na dúvida, por exemplo, na hora de descartar um celular antigo, um computador, uma máquina fotográfica? Você sabia que existe uma forma correta de descarte e que esses produtos podem ser reciclados? Bom, e é sobre este assunto que eu converso agora aqui no programa com o Vitorino Oliveira. Ele é diretor da BH Recicla, que é uma empresa de destinação de sucata metálica, eletrônica, informática, máquinas e equipamentos e também estruturas industriais. Bom dia, Vitorino. Seja bem-vindo aqui à Manhã da Piedade. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vitorino, primeiro eu queria que você explicasse para a gente, então, a BH Recicla. Como que funciona? Ela recebe esse material e aí trabalha nessa área de reciclagem? Qual que é o passo a passo de vocês lá na empresa? Sim. A gente trabalha no processo, o que eu chamo de processo primário da logística reversa. Logística reversa consiste em retirar o produto pós-consumo e levar de volta, de uma maneira correta, para ser reutilizado da melhor maneira possível. E esse processo é dividido em várias etapas. A BH Recicla tem um papel quase que educacional, porque a gente vai ali no início do processo. A gente trabalha para conscientizar as pessoas, para destinarem corretamente o resíduo. E aí começa um processo logístico, que é de coleta. A gente coleta e no nosso galpão a gente descaracteriza esse material e separa ele nas partes, na maior variedade que a gente consegue ali dentro do nosso papel e depois passa para outras empresas continuarem o processo de reciclagem. Você falou o primeiro passo, conscientização. Como que é feita essa conscientização? Bom, a gente tem um papel forte nas mídias sociais, em Belo Horizonte. A gente tem aproximadamente 50 mil seguidores. A gente tem uns 10 mil. A gente consegue levar 10 mil pessoas para o nosso site todo mês. A gente produz matérias, conteúdos. A gente tem um blog bastante interessante, com muita informação. E a gente faz esse trabalho de divulgação usando especialmente rede social. E esse passo da coleta, como que é feito? Precisa das pessoas fazerem contatos com vocês? É necessário um cadastro? É bastante simples. A gente precisa das informações para fazer a coleta, do endereço e tudo mais. Então, a gente tem um formulário no nosso site que a gente pede os dados da pessoa e a listagem de materiais. E a partir daí entra num software que a gente desenvolveu, que ele calcula a rota e tudo mais. E um dia antes, a pessoa recebe uma mensagem, um SMS, para ela confirmar com um sim ou clicando no link. E ela confirmando o que vai receber, a gente passa lá no dia seguinte, ou no dia programado, para coletar na casa das pessoas, na residência das pessoas. Isso tem algum custo para a pessoa que vai descartar? Custo zero. Custo zero. A gente conseguiu fazer esse custo zero. E como que as pessoas que estão em casa nos acompanhando nessa manhã podem separar esses materiais? Bom, tem um economista que se chama Richard Thaler, que é um economista comportamental, que ele diz o seguinte, se você quer incentivar as pessoas a fazer alguma coisa, faça com que seja simples. Então, a gente simplifica. A gente não exige volume mínimo. A gente pede que as pessoas separem todo tipo de equipamento elétrico, eletrônico, inclusive carregador, os acessórios, aquelas coisas que ficam acumulando nas gavetas. Junta tudo, coloca numa caixa e solicita a coleta. Entra no site. Uma caixa de papel comum. Uma caixa de papel comum. Basta colocar ali. E a gente vai na casa da pessoa buscar. Em caso de coletar, por exemplo, uma geladeira, um fogão ou um equipamento grande, uma máquina de xerox, outras coisas, a gente leva o pessoal que a gente entra no estabelecimento e coleta lá dentro. É só as pessoas deixarem todas as informações específicas que elas precisam descartar. Exatamente. A listagem do material bem caprichada. E nesse trabalho, o que você pode falar de experiência? As pessoas, elas estão mais conscientes hoje da importância deste descarte especial ou não? Ainda tem muita gente que, por exemplo, pega um celular antigo que não usa mais, uma bateria e coloca ali no lixo comum. Maus exemplos a gente ainda tem, mas eu acho que a gente tem muitos motivos para ser otimista. Tem 10 anos aproximadamente que eu estou nesse mercado e o que eu venho percebendo é que o interesse das pessoas está aumentando. O interesse das empresas em fazer as coisas de um modo correto e não tem nenhum objetivo obscuro por trás disso. As pessoas querem fazer as coisas de um modo correto. E a gente vê esse resultado, né? Hoje a BH Recicla faz mil coletas por mês gratuitas. Mil coletas. Isso em Belo Horizonte e região ou só Belo Horizonte? Só Belo Horizonte. A gente ainda trabalha com hipóteses, a gente tenta validar algumas outras coisas, mas por enquanto é só Belo Horizonte. Agora em relação ao tipo de lixo que vocês recolhem, mudou, vem mudando com esse acesso à tecnologia, né? Cada hora tem um aparelho eletrônico diferente aí que as pessoas querem comprar. Como é que é esse processo? Quando a gente começou, o melhor exemplo é que tinha muita TV de tubo. Muita TV, é porque há 10 anos, né? Isso. E hoje as TVs de plasma e as TVs finas, elas já são o maior volume, que chegam lá com defeito, estragado e tal. E muito celular também? Muito celular, muito... E hoje a gente tem muito equipamento para tudo, né? Muito sensor, então tem... Tudo é eletrônico hoje, né? Tudo é eletrônico. Não tem jeito. Desde um sensor de presença até... Hoje a gente já tem fechadura eletrônica e de vez em quando chega umas coisas assim lá, na BH Recicla. Agora, aí lá tem toda uma triagem, né? Sim. Que você disse e esse material é destinado para as empresas que trabalham com esse processo. Exatamente. O trabalho de vocês encerra ali nessa triagem? A gente faz a triagem, mas a gente desmonta também e separa plástico, metal, cabos, placas eletrônicas e depois dessa triagem a gente envia cada um para uma empresa específica. E depois, o que essas empresas fazem? Quais são os produtos que surgem depois deste lixo? Os que mais estão aí no mercado hoje? É, cada material tem um caminho, né? Alguns materiais são infinitamente recicláveis, é o caso do aço. Então, a gente vende o aço e o aço ele vira aço de novo, vira para a estrutura metálica e tudo mais. O plástico também, né? Papel. Agora, a placa eletrônica em si, a placa eletrônica tem muitos componentes, muito pequenos, tem muitas soldas, muitas ligas metálicas complexas. E para separar esses metais, esses materiais, é necessário um processo mecânico, né? Ele é moído primeiro, depois um processo químico e para separar esses materiais. Isso não é feito aqui no Brasil. Hoje a gente não tem essa tecnologia. Então, a gente vende para uma empresa que faz o processo mecânico, que vende para outra empresa que faz o processo químico na separação desses materiais e é o que a gente chama de mineração urbana hoje, né? Tira muita coisa desse lixo eletrônico, muito cobre, alumínio, uma quantidade de ouro, prata, essas coisas. Bom, nós já falamos agora há pouco aqui sobre a importância das pessoas terem consciência de separar, né? Você falou que aumenta cada vez mais a consciência das pessoas, até mesmo com a educação ambiental e tudo mais. Mas eu queria que você frisasse para a gente os riscos. Para quem está em casa, gente, ter noção dos riscos do descarte incorreto desses equipamentos. Sim. O lixo eletrônico tem um risco especial, importante. É que esses metais que contêm no lixo eletrônico, eles são tóxicos bioacumulativos. O que significa isso? É. Significa que se contaminar, por exemplo, é aterrado e contamina o lençol freático, a planta que absorver aquela água vai absorver e ficar contaminada. O animal que bebeu aquela água fica contaminado e ele é acumulado na cadeia. O animal que come uma planta contaminada, ele se contamina. Enfim, né? E pode chegar até a gente. Pode chegar até o ser humano. E aí é nessa saúde. Mas considerando o nível de lixo eletrônico que a gente está gerando hoje, é uma ameaça, sim, se a gente não fizer a gestão correta. O volume é muito grande de lixo. Você consegue mensurar essa diferença de quando vocês começaram para hoje, da quantidade de lixo que vocês captam na casa das pessoas? Sim. A gente, no primeiro ano, a gente reciclou em média 5 toneladas mensais. Mensais? Hoje a gente passa de 60 toneladas mensais. Nossa, é muito grande. E a tendência é só crescer, né? A tendência é crescer. Mas, mesmo assim, tem muita gente com aquele quartinho do bagulho cheio de coisa lá. Guarda tudo lá, fica entulhado, né? Isso não é bom também, não? E tem hora que pega o que cabe no lixo e joga no lixo. É isso que não pode fazer de jeito nenhum. Bom, a gente já falou do projeto em si, das ações que vocês realizam. Agora, o que motivou vocês a criarem a BH Recicla? Bom, minha família trabalhava com reciclagem antes, né? O tradicional depósito de ferrovelho, compra e venda de sucata e tal. Eu iniciei a minha carreira como bancário. Eu trabalhei na caixa. Mudou completamente. E depois eu saí do banco, abri uma empresa, uma confecção, né? Que não tinha muita coisa a ver com, nada a ver com a reciclagem. E, de repente, eu aprendendo com um pouco mais de experiência de negócio e vendo o que acontecia nos depósitos de reciclagem do meu pai, eu vi que a gente podia fazer alguma coisa diferente, com um pouco mais de inovação. E aí que entra a BH Recicla. A expertise que eu peguei nas minhas experiências de trabalho, com desenvolvimento de software, essas coisas, levou a gente a criar a BH Recicla. E a BH Recicla, ela é uma empresa de reciclagem, mas que tem... A gente desenvolve vários recursos tecnológicos para tornar esse processo mais barato, né? O processo de logística. E com a visão desse potencial, eu entrei no mercado de reciclagem. E aí surgiu. Isso. E, mas a gente se mantém motivado todos os dias porque é muito bom falar disso. É muito bom a gente fazer essa educação ambiental. É muito bom a gente conscientizar as pessoas. Agora, rapidamente, o nosso tempo já está esgotando aqui. Vocês fazem alguma ação com os catadores, com a cientização, quando eles encontrarem ali algum lixo eletrônico? A gente compra de algumas associações esse lixo eletrônico. Eles já fazem essa separação? Sim, sim. Eles já fazem essa separação e a gente compra de alguns deles. Tá certo. Vitorino, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje conosco. E parabéns lá pelo trabalho na BH Recicla. Obrigado, foi um prazer. Aprenderam aí como descartar corretamente, né? Essa bateria, esse celular e esse computador que está num quartinho aí na sua casa, né? Só entrar em contato lá com a BH Recicla, então, que eles vão buscar na sua casa, viu? E você aí de casa que nos acompanha nessa manhã, já está participando do nosso programa? Já enviou uma mensagem, um recado, uma pergunta? Quer esclarecer alguma dúvida? Mande para o nosso WhatsApp. Nosso número é o 996-428-473. 996-428-473. Bom, e nós agora vamos para um rápido intervalo na sequência. Eu deixo vocês na companhia de acirantão. Mas eu volto daqui a pouquinho, não saia daí. Música 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 Legenda Adriana Zanotto